Passei de motinha no grau, haha, maravilha me viu Me olhou e sorriu, e falou com a amiga dela, que ela é minha fã Vou passar na portada da casa, cortando a digera fazendo o ranadá Com uma olhada com a escultura Vou passar na portada da casa, cortando a digera fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa, cortando a digera fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa, cortando a digera fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa, cortando a digera fazendo o ranadá Passei de motinha no grau Maravilha me viu Me olhou e sorriu E falou com a amiga dela Que ela é minha fã Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Com molhada com a escultura Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Bapirã, 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 Bapirã Bapirã, Bapirã, Bapirã Rai dá, você dá sinal, tá pano Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa Cortando a de gira fazendo o ranadá Vou passar na portada da casa, contada de gênero, fazer a torradada